Olá, eu sou o Ricardo, eu trabalho na Microsoft, no time de acessibilidade. Eu vou participar do evento Link Festival 2021, e o tema que eu vou comentar e falar é sobre acessibilidade e inclusão digital. Se você ainda não sabe sobre o Link Festival, o evento ocorre entre os dias 9 a 12 de agosto. Eu te espero lá, por favor, corra, se inscreva no site para participar e não perder nada desse evento. Até lá!